Anderson, como que eu faço quando a minha cliente tá lá com o cabelo laranja e ela quer fazer a morena iluminada, mas se eu descolorir vai fazer mais ainda? Como que você faz essa pigmentação no cabelo que você consegue zerar ele? Você pode me contar? Claro que eu vou te contar, porque olha esses resultados que eu tive. Realmente, quando a cliente chega no salão e ela quer fazer uma morena iluminada, mas já tá laranja, já tá com tinta, eu não posso fazer mais coloração nesse cabelo, senão eu vou piorar a situação, vou deixar ela loira, mas ela quer a morena iluminada. Vou ensinar tudo pra vocês, mas já sabem, né? Se inscreva nesse canal, deixe seu like, que é muito importante pra gente, e compartilhe pra três pessoas que vai ajudar muito o nosso trabalho. Lembrando que na descrição desse vídeo tem todos os produtos que for utilizado. Bora comigo! Bora lá, Cláudia! Bom, primeiro, como vocês já sabem, temos que usar uma coloração nesse cabelo, tá? Eu vou passar todos os segredos, eu vi que gerou muita dúvida quando eu coloquei o vídeo mostrando essa técnica, só que agora eu vou explicar melhor como que funciona. O segredo tá aqui, ó, oxidante zero tom, tá? Ele é um produto da Canvas Profession, tá na descrição do vídeo pra vocês adquirirem. Então, eu vou mostrar nesses dois cabelos que eu fiz, é o exemplo. Então, ó, foi misturado uma tinta nesse cabelo, tá vendo? Tinta mesmo, coloração, tá? A coloração que foi usada nesse cabelo aqui. Só que eu usei o zero tom. Então, o segredo é o zero tom. Porque foi usado aqui, ó, coloração 5.060 gramas, um tubo, 90 ml de oxidante zero tom da Canvas Profession. O que o zero tom vai fazer? Ele vai retardar o efeito da amônia. Então, perceba que tá sendo aplicado somente aonde tá o laranja do cabelo. Na raiz, se for natural, não precisa aplicar. Se tiver mechas no cabelo, pode aplicar. E aí você pergunta, Anderson, mas não tem que fazer uma pré-pigmentação? Olha o segredo do zero tom. Quando eu misturo o zero tom e aplico somente aonde tá o laranja, onde tá a mesh, pra zerar essa cor, o que ele vai fazer? Ele não vai entrar no córtex, Cláudia. Ele não vai. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar a coloração, só os pigmentos dele, e vai neutralizar todos os tons vermelhados, todos os tons laranja ou amarelo que tá nesse cabelo. Anderson, mas não vai desbotar depois? Não, porque ele não está usando o processo de coloração convencional, que a tinta entra no córtex, que ela se expande. Não, eu estou fazendo aqui uma pigmentação, já uma pré-pigmentação nesse cabelo com a coloração 5.0. E ele não vai desbotar, tipo, ah, Anderson, mas depois vai pra casa, lavou o cabelo, vai desbotar, vai ficar laranja como era antes. Não vai, Cláudia, não vai. Ele vai dar, assim, uma leve desbotada, só que você tá trabalhando tons pra amarelo iluminado, então vai casar no final. Porque olha como ele estava antes, tá? Super manchado. Se eu tivesse feito mechas, eu ia deixar a loira, só que ela queria o quê? Uma morena iluminada, Cláudia. Ela não quer um loiro. Muita gente na sua hora, ah, Anderson, por que você não fez mechas inversas? Se eu fizesse mechas inversas nesse cabelo, eu ia ficar no mesmo contexto. Só que as mechas inversas, normalmente a pessoa usa o quê? Coloração com uma volumagem mais alta. E aí ia desbotar, ia dar ruim. Olha como é que ficou esse cabelo, que eu zerei ele, tá? Segredo agora, Cláudia. Feito isso, na sequência já faz mecha. Não deixa cliente pra casa, não deixa passar de 72 horas, tá? Tem que ser feito na sequência, na sequência. Olha como é que ele fica, super escuro, tá? É assim mesmo. Por quê? Porque ele pegou o pigmento da mecha. Eu fiz a mesma coisa nesse outro cabelo, também utilizando a mesma coisa. 5.0 centagramas. Só que aqui, ó, 0.13, né, que é um corretor verde. 3 centímetros e 90 ml de oxidante zero tom. Por que que eu usei verde? No caso dela, ela é diferente daquele outro cabelo. Aquele outro cabelo é uma descoloração, que ficou laranja. Esse caso, ela fez uma coloração. Entenderam? Ela tinha uma coloração no cabelo, meio avermelhado. Meio não, bem avermelhado, que vai ficar um tom mais laranjado. Então, eu coloquei o 0.13, que é uma cor, que é verde, que neutraliza diretamente tons vermelhos, que é uma coloração que ela fez. Eu fiz uma coloração no cabelo dela? Não, porque também usei o zero tom. E ele é só pigmento. Então, ele vai ajudar a neutralizar esses tons vermelhos do cabelo, tá? Anderson, vai desbotar depois? Não. Não vai desbotar depois, porque ele vai seguir o mesmo contexto do primeiro cabelo que eu mostrei pra vocês. detalhe, o tempo que eu vou deixar nesse cabelo de pausa, tanto em um quanto outro, foi de 35 minutos, é o tempo suficiente. Assim que você deixou ele em pausa, você vai enxaguar esse cabelo. Então, eu vou deixar esse cabelo de pausa. Então, eu vou deixar esse cabelo de pausa. Então, eu vou deixar esse cabelo. Então, vai ser feito toda essa aplicação passando mecha, mecha e deixa ficar ali 35 minutinhos. Conclusão, ele só vai entrar onde tem tinta. Perceba que a raiz dele não foi aplicada, tá? Esperou o tempo de pausa, é só ir pro lavatório, enxaguar. Se quiser fazer um tratamento, já aproveita e já faz um tratamento agora também. O pessoal também pode questionar se é pra usar shampoo. Não precisa usar shampoo nessa hora, tá? Já pode ir direto, só enxaguar mesmo, tira o excesso e aí você quiser fazer um tratamento. Aí sim, você vai pra cadeira pra fazer o procedimento de mechas, porque você já zerou o cabelo, né? Nas mechas antigas e você agora vai zerar esse cabelo pra fazer aí essas mechas novas. E tá sendo agora tratado o cabelo com água de bilho, um mesc da Canvas Profest, que é uma super máscara, que ela é 3 em 1. Nutre, reconstrói e também hidrata. Então, tudo que o cabelo precisa depois de ter feito essa pigmentação aí. E feito isso, o que nós vamos fazer agora? Agora, é só fazer o procedimento de mechas, tá? Isso que é o zerar o cabelo, isso que é renovar a cor. Olha, tá vendo? Esse cabelo que eu acabei de mostrar pra vocês aí, que tava no lavatório, ele tava assim, tá vendo? Ele tinha algumas mechas na ponta, mas o restante é coloração que foi aplicada. Então, ela também queria mechas é mariluminada, com contraste, queria ali com fundo. Como que ia fazer isso, né? Não ia conseguir. Perceba que eu usei, ó, o 0.13, que é o corretor verde. Olha como que ficou super mais frio do que o primeiro exemplo. Né? Que tinha mechas. Ele super neutralizou. E agora, feito isso, você já pode fazer o quê? Mechas no cabelo. Aí, você pode fazer da forma que você achar melhor. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal desses dois cabelos, tá? Do passo a passo. Coloca, caso você não souber, né? Coloca aí embaixo que você quer esse vídeo e eu já coloco pra vocês. E olha assim, olha como é que ficou. Não vai atrapalhar a descoloração, tá? Ele vai ser... É como se você não tivesse feito nada, né? Colocado nenhum tipo de tinta nesse cabelo. Porque ele vai descolorir do mesmo jeito, tá? Olha como é que apareceu o vermelho desse cabelo. E o resultado final ficou maravilhoso, tanto pra um quanto pra outro. Porque só vou adiantar pra vocês, tá? Pra quem tem nível de curiosidade, pra quem quer saber a cor que eu utilizei aqui, ó. Foi utilizada com a coloração 8.34, 50 gramas. 5.77, 10 gramas. 0.3, novamente, 3 centímetros e 90 ml de oxidante zero tom da canvas Profession, tá? Lembrando que a coloração, muito em breve, já vai estar aí pra vocês. E, gente, pra quem quiser saber, então, a coloração que eu usei pra fazer esse cabelo foi esse daí, tá? Então, as mesc você vai fazer da forma que você achar melhor, tá? Aqui, uma ideia também de cor que combina muito bem. E aí, finalizamos também com o tratamento aqui, novamente, com a mesc. Pra fazer esse cabelo ficar maravilhoso, né? Pra dar um resultado e tudo de bom. Lembrando que os produtos da canvas Profession estão na descrição desse vídeo. Abaixo, é só ver na descrição que tá lá o linkzinho. Que era o cabelo maravilhoso que ficou, né, Claudio? Cabelo divônico, cabelo aí que, né? Maravilhoso. Zerado. Porque se tivesse feito em cima da tinta, eu ia deixar esse cabelo mais claro. Eu ia perder aí todo esse efeito, todo esse glamour. E olha só que dica importantíssima sendo passada pra vocês aqui nesse canal. Acho que merece, né? Você se inscreva nesse canal. Merece que você, né, compartilhe pra pelo menos três pessoas aqui, né? Que vai ser muito importante. Mais pessoas poderem aprender cada vez mais aqui nesse canal. Porque aqui a gente passa tudo pra vocês gratuitamente. E trazendo os melhores produtos do mercado aqui pra vocês poderem arrasar no salão. E esse cabelo fez muito sucesso, tá? Que eu coloquei nas nossas redes sociais. O pessoal amou muito o resultado final. Quando a gente tava nem acreditando no resultado que foi feito. E olha só, coisa mais linda. E outro cabelo também que fez muito sucesso foi esse daí, ó. Que eu mostrei também nesses dois cabelos. Fazendo a coloração 8.77, 50 gramas. 5.7, 10 gramas. 90 ml de OX Zero Tom da Canvas Profest. Já perceberam que o Zero Tom, ele reina, né? Ele reina em todos os cabelos. Ele realmente é um produto inovador. É um produto que vai te ajudar muito no salão. E ele tá fazendo um extremo sucesso. Precisa ter uma noção, pessoal. Quando chegam os carregamentos Zero Tom pra Canvas Profest, ele acaba rapidamente. Tanto é que as pessoas... A Canvas Profest teve que triplicar a produção dela de Zero Tom. Porque ele fez um sucesso e faz um sucesso maravilhoso em todo o Brasil. E fora do Brasil também. Por quê? Porque ele é um aliado. É um aliado porque quando você usa uma coloração, ele retira uma grande parte aí da amônia. Ele transforma a sua coloração em tonalizante. Você vai esfumar a raiz. Ele ajuda a não entrar no córtex do cabelo. E assim fazendo com que não fique depois aquela raiz esfumada laranja. Já ensinei pra vocês aqui no canal também. Inclusive, se você já viu essas dicas, já coloca embaixo. Eu já vi todas essas dicas. Não perco nada. Já coloca embaixo pra gente saber. E quando vai fazer a tonalização, ó. Melhor ainda. Porque ele retarda. O que é retardar? Ele não faz aquela coloração ser rápida ao ponto de chumbar. Não. Ele consegue ter controle e uma maior fixação. E olha como é que brilha o cabelo quando você usa o Zero Tom. Só coisa boa, né? E olha só que maravilhoso. Eu vou ensinar agora um outro segredinho também que eu fiz nesse cabelo aqui pra reavivar essa cor, ó. Vou usar também corretores, tá? Vou usar corretores aqui nessa fórmula junto com o Zero Tom. Mas vou usar do corretor 0.0 barra 3, 6 centímetros. 0 barra 3, 4 centímetros. Foi colocado nesse mixer pra dar puricolor. E a gente colocou ele aqui, ó. Com o Zero Tom. A quantidade, você pode colocar aí 25ml, 50ml. E foi aí todo feito um mixer, né? Misturado. E foi colocado no cabelo no final, Cráudia. Pra dar brilho e luz ao cabelo. Olha quanto segredão bacana ensinado aqui pra vocês, tá? Quando você faz esse segredinho com essas cores quentes, o cabelo brilha. O cabelo reluz. E foi isso que nós fizemos nesse cabelo. E ele também, quando você acaba fazendo esse tipo de procedimento, a cor dura muito mais, tá? Então já anota isso aí na agendinha sua, Cráudia. E, Cráudio, pra você não errar. Ou melhor, pra você ter um plus aí na hora de fazer os cabelos que você faz no salão. E é óbvio que foi usado nesse cabelo pra tratar. Porque tem que tratar o água de brilho mask. Que também é um sucesso de vendas aí da Canvas Professional. Que ele é 3 em 1. Hidrata, nutre e reconstrói. Porque aí você começa a perceber como é que o cabelo fica emoliente. Ó, dá pra perceber nitidamente a emoliência do cabelo. Isso é muito importante. Afinal de contas, esse cabelo aí tava bem manchado antes. Ele já veio aí de um processo químico, né? Um cabelo super manchado. E a gente quer fazer uma cor de milhões. Uma cor aí que a gente sempre fala. Amor iluminada que paga boleto. Amor iluminada que chama amor iluminada. E foi finalizado com o Vitale Spray. Que é um spray aí pra ajudar a finalizar. Pra ter proteção térmica, hidrata o cabelo e também segura a cor. E olha como tava esse cabelo no antes, né? Super manchado. Ela tentou fazer em casa esse cabelo. Só que nós não podíamos fazer mais mechas do jeito que tava. Senão ele deixava mais loira. E pra chegar no resultado final maravilhoso. Que ficou lindo, Cláudia. Foi feito todo esse procedimento, tá? Inclusive, ó. Gostou dessas dicas de ouro? Já coloco aqui embaixo nos comentários. Já se inscreva no canal. Ative o sininho. Dê seu like. Ele é super importante pra gente. Porque olha essas dicas de milhões. E compartilha pra pelo menos três pessoas. Porque vai ajudar pra que a gente expanda nosso ciclo. E as pessoas vêm aqui no canal pra aprender cada vez mais. E isso motiva e ajuda e sustenta o nosso trabalho aqui nas redes sociais. Beleza? Então fica meu beijão pra vocês, Cláudia. E olha que trabalho maravilhoso feito com o Canvas Professional. E lembrando, hein? Na descrição desse vídeo está o link pra vocês adquirir os produtos da Canvas Professional, ok? Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.